Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley E no vídeo de hoje nós vamos jogar mais um episódio de Joia Lorde! Desta vez, Gabi, nós temos aqui um presente Que é do mês das mães, né? Que olha só, você reconhece? It's me! Mário! Que legal, gente! Tem chapéuzinho do Mário Tem bigode do Mário O nariz do Mário, que é um nariz redondo, bem característico, né? O cogumelo, a estrela É o Todd, o cogumelo é o Todd Bomba Gabi, vamos pegar, tá vendo aqui, ó? Recebe Recebo E onde está? Olha ali onde está No correio aqui do Joia Lorde Faz sentido, chegou o encomenda para a gente Chegou o encomenda Vamos ver o que veio Vamos buscar a nossa encomenda Sim Tá vendo ali a mãozinha? Tô Clica lá, Gabi Nossa, tem que pular alto É alto, gente, tá alto Vai perto direito, menino Gabi não sabe, gente Eu vou ter que dar licença, Gabi Eu cliquei em encher Pronto Agora sim E olha que legal essa caixa Entendi, entendi a referência A caixa já... Põe uma caixa aqui em cima, edição Viu? Legal, você é pouco estranho Aqui, Gabi, a caixa tem tudo Tem bomba Bomba do Mário Ai, já coloquei até no negócio de presente Olha aqui Tudo do Mário tá aí Olha o cano Ai, que legal Será que dá pra eu entrar pelo cano Ou é só uma panela Alguma coisa assim Não, não dá Aqui, Gabi Chapéu Põe você O chapéu do Mário Gabriel Ai, que bonitinho Ai, gente Uma coroa Você pode ser a princesa Peach Eu posso ser a princesa Olha a estrela Olha a nariz Olha a minha voz A voz do Mário não é assim, Gabi Não Eu tenho algum personagem famoso Com essa voz Olha, isso aqui é de pôr na cabeça também Olha que bonito, gente É o enfeite do Mário É o enfeite E olha que legal, Gabi Olha esse estupidor Já que o Mário é um encanador, né, X Aham O que que tá faltando, Gabi? Por favor, me chame de Gabriel Gabriel It's me O que que tá faltando? O que que você acha que tá faltando Pra completar aí o seu uniforme O seu... Entendeu, né? Pra você ser o Mário O que que falta? Não falta nada Claro que falta O que que falta? Falta o principal, Gabi O bigode tá aqui Bom, Gabi, a gente vem aqui nessa parte de trocar de roupa, certo? Nessa parte aqui, ó Tô pulando igual o Mário Gabi, isso é muito estranho às vezes Mas não é só isso que tem, não Também tem o vestido da Princesa Peach Sério? Vou voltar aqui, Gabi, porque não é o seu, é o meu É o seu? E eu venho aqui na parte da roupinha E tarararã Eu sou a Princesa Peach Mamma mia Vamos colocar tudo de volta em você, Gabi Tá, coloca Que tá dentro da caixa aqui Guardar as outras coisas que a gente não vai usar agora Depois a gente volta pra fazer outra coisa E eu quero te levar, Gabriel Pra um outro lugar Vamos lá Tô animado Vamos para o hospital, Gabi Como assim no hospital? Você tá muito doente Eu estou Tá, olha o seu nariz como tá inchado Isso daí é alergia É alergia, eu quero te mostrar aqui, Gabi Olha, em primeiro lugar você vem aqui, ó Pipim Aperta um botão O robô dança Ele dança Dança, faz uma dança feliz Por que ele dança? E deu um comprimido Um comprimido, ele é médico, ele pode me recitar Ele é, porque se ele tá aqui no hospital significa que ele é médico Então a gente começa aqui, Gabi, você já toma este comprimido Vê se melhora Vem aqui Não, você ainda parece muito doente Parece, princesa Parece Vamos pra outra ala do hospital, vem por aqui Sim, preciso Gabi, talvez, olha só O médico, por favor Deita aqui nessa maca Aqui? Que eu vou ver aqui o que tá acontecendo Dormi, já dormi Ah, olha aqui Esse é o médico? Esse é o médico? Doutor? Doutor tá dormindo? Não é não, Gabi É um paciente, mas ele me parece bem Ele parece? Ótimo Coloquei ele no sofá Porque você parece muito doente Você tem certeza? Claro, claro que tenho certeza Tá mais confortável aí? Deixa eu ver se esse negócio cabe nesse narigão Derrubou meu nariz Acho que deu certo, então Deu certo Gabi, olha que legal Gabi, você coloca aqui Sabe o que parece essa ambulância? Olha este, que legal Gabi? Gabi? Não volta Gabi, não volta Ai, abri Sai daí, Gabi Sai Você também quer dormir, gente? Não, não quero dormir Você que falou que eu tô muito doente Ai, meu Deus Perdi o nariz Aí, coloquei Isso, é o que você tá parecendo muito doente Vamos pro outro lado agora Vamos, princesa Com licença, gente Eu preciso receber Não, Gabi Aqui, dormi, dormi Eu tô muito cansado Não tá nada Não? Levanta Vem a Gabi Vamos andar mais pra frente Vem, vem Vai, princesa Olha, aqui é a recepção Eu vou te seguir Eu vou te seguir Com licença, pessoal Eu estou muito doente Com licença, gente Ele tá muito doente Segundo a princesa Pete Isso, agora Deita aí, deita aí nessa cama Aqui? Isso Eu fico com o meu encanador Pode ficar Desencanador Como chama isso? Desentupidor Desentupidor Deita aí, isso Olá, tudo bem? Eu acho que ele tá muito doente Ok, ok, ok Eu não me diga O que ela falou? O que ela falou, gente? Não Chime? Chime, você tá chorando? Sim, Gabi O que aconteceu, querida Chime? É grave É grave? Sabe o que ela me disse? Que você é assim mesmo Eu sou feiura natural Ou seja, você não tá doente Isso não é grave Ah, não é grave? Não Não é feiura natural Nada, Chime Sai daí então, Gabi Eu sou bonito Olha que mais bonito Eu achei que você tava doente Com essa cara, entendeu? Não, claro que não Eu te trouxe aqui Claro que não, Chime Bom, já que você tá bem Então obrigada, viu? Ela é uma ótima enfermeira É ótima A gente diagnosticou rapidamente Perfeita, ela é muito boa É, ela é muito boa Vamos conhecer outras partes do hospital Vamos, já tamo aqui, né? Olha que legal essa cadeira O que é isso? Gabi, volta aqui Gabi, Gabi It's me Gabi Gabi, para Deixa eu colocar você aqui Meu Deus O que foi? Ela tá enganada Ela tá enganada? Olha o que tem na sua cabeça Você está lembrando, não é? Vermes, vermes Vermes? Onde vermes? Você tem essas ideias doidas E você é desse Deixa que eu mesmo É? Já que ela não pode ajudar Deixa que eu ajude Mas você é médica? A partir de agora eu sou A doutora Peach É? Uhum Tu, 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 tu Tu, viu? Você destruiu Tu, 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 tu Pá Você tá jogando videogame com a minha memória Sim Tu, 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 tu Tu Já destruí todos Meu Deus Que monstro terrível é você? Que monstro nada Agora eu consigo enxergar melhor as coisas? Eu destruí os seus neurônios Você destruiu as bactérias dos meus neurônios Ah, eram bactérias? Você destruiu os meus neurônios? Eu tinha só três Não tinha muito Pra mim eu achei que era neurônio Porque é três Falei, deve ser neurônio Que é o que o Gabi deve ter E você não é médica Você não sabe o que você tá fazendo não, garota? Foi divertido Foi divertido Divertido pra quem? Pra mim, ué Que tava aqui Obrigada, viu? Por essa experiência Ah, ela não trabalha aqui Por isso que ela deixou operar a máquina Tem mais coisa Gente, é muito legal Olha aqui Olha que da hora Dá pra brincar de várias coisas de médico Tá, dá pra brincar Vamos subir, Gabi Tem mais andares aqui Neste hospital Tá, vamos Esse é o segundo andar O segundo andar E o que temos aqui? O que temos aqui? O segundo andar? O que foi? O que é isso? O que é isso? Entra aí, Gabi Entra aí Entra aqui, mas pode? Eu sempre quero fazer experiência com você Chile, socorro Chile, socorro Eu vou ser teletransportado O que? Deixa eu ver O que é? Você tirou um raio? Nossa, que legal Gabi Saiu o seu diagnóstico Sério? É, sério isso E aí? Parece um diploma quase De boa saúde Então a minha saúde tá boa Por dentro tá boa Por fora é isso aqui Que a gente pode ver Mas por dentro você tá ótimo, Gabi Parabéns Obrigado Vou deixar aqui Pra você colocar num padro na parede Tá bom? Tá Ai, olha aqui Nossa, pra fazer exame de... Tá vendo, Gabi? Não, tô vendo uma embaçada Tá embaçado? Tá meio embaçado Tá meio embaçado Ah, então peraí E agora? Melhorou? Hum, ainda tô um pouquinho embaçado E agora? Ah, agora... Não, agora desembaçou ao contrário Ah, ficou mais embaçado? É E agora? Opa, tá quase bom Ah, é! Aí tá perfeito, Chi Tá perfeito? Enxerguei bem Ah, então você vai precisar usar óculos Sério? Usa esse daqui Pronto Obrigado Ficou super engraçado Obrigado, eu acho Até deu uma amassadinha Gabi, olha aqui Deu uma amassadinha aqui no nariz Que é redondo E ficou parecendo o seu da vida real É, Chi É, ficou Ficou bonitinho Vamos Vamos continuar aqui Vamos Olha, que legal, Gabi Então aqui é a parte do oculista Oculista, exame de vista Olha essa parte aqui que legal É de dentista Olha, tem dentista dentro do hospital Dá pra limpar mesmo, gente Tá bom Olha, então tem as coisas de dentista Isso aqui Aqui Nossa, eu queria... Nossa, meus dentes estão assim, gente? Shirley Gabi Shirley Isso não é você Isso não é você Não Peguei errado O que aconteceu com você aí? Eu tô no dentista Olha como tá meu dente Gente, você não escova os dentes, não? Hoje mesmo eu esqueci Não, precisa pit Não pode Mas você vai me tratar com esse desentupidor? Com o desentupidor Vou colocar na sua boca Eu vou tirar o bicho com o desentupidor Não, não, senhor Não, senhor Não, senhor Olha lá, Gabi Olha, que legal Que legal Dá pra tratar mesmo o seu dente com as ferramentas E aqui tem que fazer uma obturação, ó X, sua saúde bucal agora está perfeita Ai, eu me sinto muito bem Graças a mim Gabi Vamos lá pro outro lado agora Tem mais coisa Então tem dentista Oculista Exame de vista E aqui Ah, isso daqui é uma ala infantil, Gabi, eu acho Sério? Acho que toda essa parte daqui é pra criança Então se a gente trouxer o João Pedro ou a Chirilinha A Chirilinha, eles podem... Olha aqui, ó Ah, é pra fazer exames, Gabi Exames laboratoriais Que exame? Exame de oculista Exame de vista Exames laboratoriais Eu vou entrar nessa máquina Não, Xi Xi, você não sabe que... Não é pra você entrar aí, não Eu entrei já Você não pode ficar entrando assim nas máquinas Viu? Xilinha, tem um fantasma dentro da sua cabeça Meu Deus do céu, eu sabia É o meu raio-x Entra você aí É o raio-x? Olha lá Olha lá Olha, eu acho que você vai ter que fazer alguma... X é normal? Eu acho que não, Gabi Na minha cabeça tá tudo normal Agora, nas suas pernas, vem pra cá Como não? Eu acho que você não tá tão bem, Gabi Eu acho que eu tô bem sim Ai, socorro! Xi, meu Deus Resgata a minha esposa Moça, por favor A Shirley tropeçou Ela costuma fazer isso mesmo E ela caiu lá dentro da sua máquina Ai, Gabi Eu tirei um soninho aqui Não saiu nada, gente Na minha ressonância Xi Oi? Deu que você não tem nada no cérebro Olha lá, olha lá, olha lá Hum, seu cérebro está confuso Isso não é cérebro, Gabi Isso é parte do meu corpo Tórico Olha lá Olha só, Gabi Sabe o que isso significa? O que isso significa? Que eu não entendo nada Porque eu não sou médica Perfeito Vamos para o último andar, Gabi Vamos, tem mais um andar ainda Tem mais um andar Esse hospital é incrível Esse hospital é imenso E muito grande, muito grande Você quer subir pro terceiro andar Pelo encanamento ou pelo elevador? Pelo elevador, né, Gabi? É porque eu sou o Mário Eu sou o Mário, especialista em encanamentos Você é o Mário? Não, Gabriel Ok, ok, ok Certo O que temos nesse andar, Maca? Olha, Gabi Tem umas coisas aqui dentro, olha Olha, coisas de médico Coisas de médico Se um dia a gente quiser virar médico A gente entra aqui, Gabi Oi, tudo bem? Desculpa, eu não quero fazer muito barulho Shhh Ah, mouse, mouse Desculpa, moça Boa noite Olha que legal o banheirinho Ai, gente, que fofo Nesse hospital tem muita coisa de prevenção Por exemplo, dentista É verdade O exame de vista Oculista e exame de vista Isso É porque eu andava muito nas ruas de Osasco Isso, gente, em Osasco E aí tem sempre o cara que fala Oculista e exame de vista É, eu já ouvi assim Oculista e exame de vista Será que ainda tem? Não sei Vamos ver do outro lado agora Olha uma partezinha que você pode ficar esperando Tomar um chazinho Gostei dessa partezinha Ah, claro Não, chique Era para os pacientes Não era para você, não Eu achei que era para os impacientes Porque eu já estou impaciente já Ele está com fome Claro que não Não E aqui O que é que tem mais? Pera, Gabi, pera Oi, é para bebê Para bebezinho? É para bebezinho O que é que... Ah, que fofo Olha, cheiro Isso aqui é para, o quê? É perdiatria É, Gabi É para criança Privatinha Eu estava com vontade mesmo É para criança Posso fechar a porta, por favor? Com licença E o Mário? Você é o Mário? Você está fazendo um cervecinho Gábrio Esqueci Ô, Bobão Sai daí, vai Vamos ver aqui Essa daqui é a ala da pediatria, Gabi Isso daqui é para Se a Xirilinha e o João Pedro Precisar fazer algum tratamento Mas eles não são mais bebês O João Pedro e a Xirilinha Claro que são Eles são Gariancinhas Ai, muito, muito Eu peguei Meu Deus, Chirilinha Ai, Gabi Diz que não pode Para medir na temperatura do bebê Você não pode ficar pegando O bebê dos outros de repente Mas olha que legal Gabi, eles são crianças A Xirilinha e o João Pedro Eles podem vir aqui sim Pode Espero que vocês tenham gostado E muito legal, Gabi A gente pode inclusive Vestir roupa Eu posso ser a Princesa Peach Você pode ser o Mário E a gente pode fazer uma história Onde você precisa me resgatar Resgata Mas antes você precisa pegar Várias moedas Moedas Por que moedas? Porque o Jogo do Mar é assim O que eu vou fazer com tanta moeda? Eu não sei o que ele faz com as moedas Tá legal Muito obrigado, família Gash Por mais esse vídeo A gente se vê no próximo Tchau Ou estáis abdivistas Tchau 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 Tchau